O primeiro e único censo da indústria brasileira de jogos digitais, produzido em 2014 pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, revela. Já naquela época, a maioria esmagadora das empresas do setor de games produzia jogos voltados ao entretenimento. Diante da concorrência, o mercado nacional teve que se diversificar. O fenômeno ganhou o nome de gamificação. Muitas das empresas de games, até conseguir o mercado, até conseguir vender seus games, elas não ganham dinheiro. Então, o que acontece? Essas empresas, esse expertise em games, acaba podendo ser usado em outras áreas. Isso é gamificação. Gamificação é usar tecnologias de games, técnicas de games, em produtos que não são games, que são softwares, que são aplicativos. Então, essa acaba sendo uma fonte de renda para as pequenas empresas de games. A estratégia deu competitividade a várias empresas que vêm se mantendo no jogo. Essa de Blumenau fugiu das armadilhas. A ideia foi fazer dos games uma forma de ensinar brincando. Os empresários criaram uma mesa digital de jogos educativos com tecnologia touchscreen para crianças a partir de 3 anos de idade. Nós inserimos esse conteúdo dentro do jogo, utilizando diversas formas para fazer isso, de acordo com a grade curricular do MEC, de acordo com uma equipe de artistas que inserem esse conteúdo através de uma história, de uma mecânica, de um enredo, de personagens. Então, a criança vai jogando, vai brincando e vai tendo acesso e absorvendo esse conteúdo. E isso faz com que ela aprenda mais do que um método tradicional. Os games são criados aqui mesmo, pela equipe de desenvolvedores da empresa, que absorveu mão de obra local e também de outros estados. Uma tecnologia genuinamente catarinense, que já está presente em mais de 700 escolas públicas e privadas de todo o país. Esta, da Rede Municipal de Ensino de Blumenau, utiliza a mesa para trabalhar a cognição, socialização e o reforço do aprendizado de crianças com deficiência. E os jogos que tem na mesa são jogos para desenvolver concentração, coordenação, sequência. Eu acho que é o que a gente trabalha aqui na sala. Então, veio somar, a mesa veio somar com o nosso trabalho que a gente já faz com jogos de mesa. O equipamento, que funciona como um console de videogame, contém 24 jogos já desenvolvidos pela equipe. Mas os criadores garantem, tem capacidade para muito mais. Por ser um console na área de educação, é impossível a gente acabar conseguindo colocar todo o conteúdo que a gente quer colocar dentro da Playtable sozinhos. Então, nós identificamos que era necessário abrir uma rede, um leque de parceiros o maior possível. Então, nós vamos buscar estúdios de desenvolvimento de jogos, tanto de jogos educativos quanto de entretenimento, mas que tivessem a vontade de criar jogos que fossem educativos, que tivessem conceitos pedagógicos e trouxemos esses parceiros, esses estúdios para dentro de um programa de parceria. Então, a ideia é chegar a 100 jogos em 2017 e, pelo menos, continuar crescendo o dobro a cada ano nos próximos anos seguintes. Para manter o time em evolução, a empresa investe na contratação de mão de obra qualificada. E disso, essa empresa de consultoria entende muito bem. Com sede na região do Vale, atende algumas das maiores indústrias do estado. O foco é o treinamento de funcionários. E adivinha qual a ferramenta adotada? O novo game contratado ainda está em desenvolvimento. Se passa numa ilha e lança aos jogadores o desafio de gerenciar os poucos recursos que o lugar oferece. A ideia não poderia ser mais atual. Reproduzir em forma de jogo o desafio dos grandes conglomerados de enfrentar os efeitos da crise econômica. O resultado desse tipo de estratégia vem livrando vários empreendimentos de um possível game over. O game é a melhor forma da gente conseguir com que as pessoas reproduzam de forma natural o seu comportamento e que seja permitido dar para eles um feedback de como é esse comportamento. O grande aspecto de construção de um jogo é fazer com que haja uma reflexão dos participantes sobre aquilo que está acontecendo com eles. De uma maneira que eles às vezes não percebem. Eles não param para pensar sobre. Eles atuam pensando. É diferente. O trabalho oferecido pela consultoria livrou não apenas os clientes desse labirinto intrincado, mas também os fornecedores. A empresa que desenvolve os jogos acumulou pontos suficientes para evoluir para outra fase. A aposta agora está na educação à distância. O ensino à distância é totalmente digital. Então, tem tudo a ver com o uso de jogos, porque a pessoa... Todos os assuntos podem ser transformados em mundos virtuais lá dentro. Justamente por ser a distância, o que faz com que ele seja digital, pelo computador. Não tem apostilhas, não tem esse tipo de material. A gente nota que existe um pouco de preconceito quando você fala em jogo. A palavra game, a palavra jogo, não faz jus ao potencial de ensino que os jogos têm. A introdução dos games no processo de ensino-aprendizagem mostra que a forma de transferir conhecimento mudou. A tecnologia pode e deve ser uma aliada nesse processo. Para isso, é preciso que os futuros profissionais sejam bem preparados para atender as demandas desse mercado. Na próxima fase, você vai ver que os ensinos técnico e superior também entraram no jogo.